Em sua humilde empresa, depois de um belo dia de trabalho, quando Tulião estava partindo para o seu carro, ele me ajudou. Ah meu Deus, se eu não chegar a tempo em casa, eu não vou ter tempo de ver carro-céu. Jorge Tulio na hora do rancho, correu discretamente para sua casa, que ficava a poucos quarteirões, perto da avenida do seu trabalho. Ele correu para não perder um episódio do seu querido carro-céu. Ele correu totalmente discreto para sua casa, e ele estava chegando muito perto. Chegando em sua humilde residência, Tulião chegou em casa, muito cansado, e não achou seu controle de televisão. E ele com muita preguiça, mandou seu filho buscar. Vai buscar, moleque! Quando estava prestes a começar o seu carrossel tão querido, ele chegou e ficou com raiva porque começou seus comerciais. Não, Deus, por favor, não! 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 Oh, não! Comercial! Eu não gosto de comercião! Comercial, comercial, eu não gosto de comerciais! Mano, 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 mano Tchau, tchau. Tchau, tchau.